Diretamente da Canuto Duval, a emissão da TBTV com o programa Chute, está mais uma vez aqui fazendo a cobertura da Copa. E vamos conferir um pouco, eu estou aqui com uma mulher muito linda, muito... Ai, se eu fosse homem! Nossa querida atriz modera Jude! Oi, meu amor! Tudo bom mais uma vez, meu amor? Tudo bem, e você? E aí, o que você está achando agora da rua fechada? Ai, está maravilhosa aqui, né? Será que vai lutar? Ai, agora... Acho que sim, né? Voltou os telões, né? Mas eu estou já aqui com o coração na mão, né? Porque o Brasil... 2x0! 2x0, ninguém merece, né? Mas tem condições de virar, né? Vamos ver se a gente consegue virar o jogo e ganhar. Vamos virar, porque a gente somos brasileiros, a gente não desistiu. Nunca! Vamos à luta até o fim! Até o fim, gente! É Brasil, vai dar Brasil, hein? Vai dar Brasil, com certeza! Vamos virar no segundo tempo. Vai ser 3x2 para o Brasil. Bacana! Jude! Oi, amor! Como eu sigo você nas redes sociais, eu vi seus trabalhos, tem novidade correndo aí, né? Sim! Mas não pode falar, né? Não, não pode falar. Tem alguns projetos, né? Que a gente está aguardando ainda, né? Mas, assim, quem quiser me seguir no Instagram, é judecesar, cesar com z e o meu Facebook, judecesar, cesar com z também. Sigam! Compartilha, curte com gente! Compartilha, curte meus trabalhos, eu amo o que eu faço e é isso aí, ó! Agora a gente vai assistir o jogo, gente! Um beijo para vocês, não saia daí que daqui a pouco eu volto com muito mais, tá bom? Beijo! Beijo! Obrigado, beijo! Oi, amor! Ó que lé!